Atila, muitas vezes, perdeu a noção do tempo ligado no celular. Hoje mesmo, estava fazendo almoço, aí fui olhar a mensagem no WhatsApp. Meu feijão queimou, comida estragou todinha. Tive que fazer de novo. O tempo em frente ao celular, assistindo vídeos ou nas redes sociais, tem se tornado cada vez mais frequente. De acordo com uma pesquisa da Global Web, em 10, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais dedica horas do dia ao celular. Entre os jovens, a média é de 4 horas diárias com o aparelho na mão, muitas vezes com uma postura incorreta, o que pode causar problemas na coluna. Eu já tive que fazer fisioterapia na minha coluna, pelo fato de mexer no celular, aí causou as dores na minha coluna. O ortopedista Rogério Campos explica que a utilização do aparelho com o pescoço inclinado para baixo pode sobrecarregar o corpo. E assim trazer prejuízos à saúde. A cabeça da gente tem um peso, né? Aproximadamente 6 a 8 quilos. Existem ainda estudos que digam que essa posição vai causar, depois de um tempo, doenças na região da coluna. Mas é comprovado e fácil de saber que é uma alteração na biomecânica da coluna cervical e que a longo prazo pode sim vir a causar alterações. O médico orienta ainda que o tratamento principal para o problema é a prevenção e dá dicas para manter uma postura correta. A gente tem que manter a cabeça, o olhar para frente, a posição do display tem que estar na altura dos olhos. Se for computador, é importante que tenha uma elevação maior também. A altura da mesa, da cadeira que você trabalha é importante também que esteja bem calibrado para você não ter essa postura natural de inclinação anterior que vai sobrecarregar a tua coluna cervical. Na sala do doutor.